Foram quase 15 horas sem energia elétrica em vários pontos do conjunto Portal da Alegria, na zona sul de Teresina. A distribuição de energia elétrica para o Portal da Alegria foi interrompida por volta das 10 horas da noite desta quinta-feira. A chuva intensa e os ventos fortes provocaram uma pane no sistema. A oscilação atingiu cerca de 300 casas. Em muitas delas, muitos eletrodomésticos foram queimados. A gente desligou a geladeira, desligou o ventilador porque não funcionou mais nada. Na casa de Elisângela, o aparelho de TV vai precisar de reparos. Para a gente conquistar as coisas é tudo apertado. O dinheiro não vive sobrando. Nesta outra casa, a produção de salgados ficou comprometida pelas oscilações de energia. Você luz numa casa dessa que é forrada, você não usa o seu ventilador, o ar-condicionado, quem tem, é uma série de fatores. A geladeira perde alimento. O transformador da região não teria suportado a pressão dos ventos. O transformador da região não teria suportado a pressão dos ventos.